Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo incrível aqui no canal. Nesse vídeo eu quero bater um papo com vocês sobre o Final Fantasy VII Rebirth, jogo que saiu aí recentemente pro poderoso PlayStation 5. E a gente está fazendo live aqui no canal, tanto no YouTube quanto na Twitch. As lives ficam gravadas aqui no canal pra quem é membro, então considere se tornar membro aí pra ajudar o canal a se manter. E eu vou fazer esse bate-papo aqui com mais ou menos 20 horas de jogo, é óbvio que eu explorei muito pouco ainda do que o jogo tem a oferecer. Algumas pessoas zeraram o jogo com cerca de 50 horas, fazendo só a missão principal basicamente. E eu estou com 20 horas em 3 missões, 3 cidades principais que a gente visita durante o jogo, ou seja, eu vi muita gameplay, mas eu ainda não vi tanta história assim. Mas, apesar de tudo, eu acho que dá pra fazer um apanhado geral, porque eu já conheço a história do jogo, pelo menos a história do original. E já devo perceber basicamente como o jogo funciona. Então esse aqui é mais ou menos um vídeo de bate-papo e primeiras impressões. Antes da gente começar, cara, dá um pulinho lá na insiderstore.com.br. Camisetas super macias, não amarrotam, não suam, são bonitas, se adequam ao seu corpo, tem pra todos os tamanhos. Homem, mulher, tem calça, tem calça de malhar, roupa de malhar lá pra mulher. Cuecão de jiu-jiteiro, pra você que gosta de fazer uma trocação. E também, é claro, pra todos os pesos e tamanhos. Então, dá um pulo lá na insiderstore.com.br. Use o nosso cupom BALTAR12 pra você garantir um descontão em maroto na hora da sua compra, beleza? Então, não deixa de passar lá no insiderstore.com.br. Vamos lá, pessoal. Começando aqui o nosso bate-papo sobre o Final Fantasy. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é... O jogo é um jogo exclusivo, por enquanto, do PlayStation 5. Muita gente tá esperando o jogo sair pra PC. A gente não sabe quando o jogo vai sair pra PC. A Square não falou nada ainda. A versão remake, né? Que foi o jogo anterior a esse. Demorou bastante pra sair pra PC. E o Final Fantasy 16, que também foi feito a mesma promessa. Até agora, necas, né? Eu não compraria um PlayStation 5 só pra jogar o Final Fantasy 7 Rebirth. Porque existe a promessa de sair pro PC. E quando sai pro PC, é geralmente a versão final, né? Basta você pegar aí e fazer algumas comparações entre a versão nova do PlayStation 5. E a versão anterior do PC, que você vai ver uma diferença gráfica abissal. O que é uma pena. E outra coisa que eu gostaria de mencionar é a incapacidade incrível da Microsoft de... Deixar um jogo como esse fora do Xbox. Eu não tenho muita experiência, assim, nem na história do Xbox, nem com o console. Mas eu acho que o último Final Fantasy que saiu pro Xbox foi o 15, né? E eu também não tenho certeza se saiu. E, cara, é uma pena... É uma pena que a Microsoft não consiga colocar esses jogos no console. Eu sei que tem financiamento da Sony e tal. Eu acho que, no mínimo, a Microsoft deveria tentar criar alguma coisa semelhante, né? O que seria até muito bom pra gente, né? E pra indústria. Mas a Microsoft não tá muito afim de fazer isso. Então, bom, dado esse adendo, eu tenho mais ou menos 20 horas de jogo. A gente fez a demo aqui no canal. Eu joguei novamente a parte da demo porque eu não queria ver muita coisa na demo, né? Queria pegar o jogo aqui completo e ter a melhor experiência possível. Então, a gente fez tudo que tinha que fazer lá na cidade de Nibelheim, né? Olhamos todos os detalhes possíveis. Depois a gente foi pra cidade de Calme, né? A gente fez ali muita coisa no mundo aberto do jogo, né? Quando você sai ali de Calme, né? Porque o jogo começa em Calme. E quando você sai, você vê aquele mundo aberto. E é basicamente ali que começa o jogo. O mundo aberto é o mundo aberto fake do sonismo, né? Uma área muito grande, né? Onde você pode explorar ali de diversas formas. Pegando o Chocobo, você acessa alguns determinados locais do mapa que você não consegue acessar a pé. E eu percebi também que, basicamente, em cada parte do mapa, você vai ter um Chocobo que faz alguma coisa diferente. Como era, basicamente, no original. E isso eu achei bacana. Em todo o mapa, parece que você vai ter que fazer uma quest ali pra você encontrar um Chocobo. Capturar um Chocobo. Eles botaram um minigamezinho ali pra você capturar o Chocobo que ficou bacana. A exploração do jogo, ela é legal. Mas, fica um pouco artificial, porque a gente sabe que os personagens, eles têm uma missão importante. E você ficar, simplesmente, passeando pelo mapa, resolvendo coisas menores e tal, pode parecer um pouco bobo, né? O Cloud, ele sempre fica na dúvida ali se ele precisa fazer alguma coisa, né? Com aquele mau humor que é característico do personagem. E os outros personagens ali, tipo assim, pedem pra... Ah, acho que a gente tem tempo de fazer isso aqui. E o Cloud sempre deixa claro que eles não têm muito tempo pra perder. É bacana, né? Que os personagens reajam a isso. Mas, muita coisa foi colocada ali na exploração do mundo aberto. Pra, basicamente, encher linguiça. O Final Fantasy VII original, você tinha a exploração do mundo aberto. Você encontrava alguns lugares ali pra você pegar algumas matérias, algumas armas, alguma coisa assim. Mas, você não tinha muitas missões paralelas, né? Era um jogo aberto, um mapa aberto, que você tinha que seguir até as cidades. E, enquanto você caminhava, você ia lutando, né? Até aquele corte pro combate de turno, que era, às vezes, até irritante, né? Porque você ficava perdido no mapa e tinha que lutar muito. Então, eles colocaram muita coisa pra você fazer no mundo aberto. E, isso, muitas vezes, parece uma forma artificial de te prender ao jogo, né? Ah, vou ficar aqui fazendo muita coisa. Você não tem tanta premiação assim. Até porque o Final Fantasy, ele não tem muitas armas, não tem armaduras. Não tem coisas que você pode modificar nos personagens, né? Então, fica um pouco a sensação de você não ter premiação de explorar o mapa. Porém, eu tô gostando tanto do jogo, que eu explorei muita coisa. E eu encontrei um lance ali da tal das Proto Relíquias, que me mostraram uma CG, né? Geralmente, pelo menos, a missão que eu participei foram quatro partes. Basicamente iguais, né? De você seguir até um lugar e derrotar os inimigos. Me mostrou uma CG que eu achei interessante. Coisa que nunca apareceu, que não tinha nada a ver com Final Fantasy Original. E eu quero saber do que se trata. Até por isso, eu tô fazendo essa missão. Então, o jogo, ele se passa em cidades fechadas, né? Como é o Final Fantasy VII Original. E na parte do mundo aberto, você tem várias missões ali pra você fazer. Vários minigames, corrida de chocoba. Eu já participei de uma. É até bacana, mas nada que precise de um jogo. Só de corrida de chocoba, como o BR chegou a mencionar. Eu acho que não tem porquê. Então, é basicamente isso, né? Fechado na cidade, mundo aberto pra você explorar várias coisas. É basicamente assim que o jogo funciona. Eu acho, pelo pouco que eu joguei, que o Final Fantasy VII Rebirth, assim como o remake, ele brilha mesmo em você poder ver aquela história, aquele mundo e aqueles personagens de uma outra perspectiva, né? Onde, principalmente, a proporção e a grandiosidade dos cenários em relação aos personagens tá... cara, tá muito bacana, né? Você tá andando ali no mundo aberto, você vê aquelas cidades gigantescas. As cidades, elas estão muito detalhadas. É lógico que não existe aquela perfeição da vida, de como, por exemplo, no Red Dead 2. Mas os personagens, eles ficam, os NPCs ficam se mexendo ali. Estão sempre conversando sobre o que tá acontecendo naquele mundo. Então, eu acho que onde o Final Fantasy VII, ele brilha mesmo, é principalmente na história. Que é uma história bacana e que parece que a Square tá mudando algumas coisas. O primeiro jogo ficou ali com um final meio ambíguo. Você não sabe muito bem o que aconteceu, então eu espero que exista uma explicação agora no Rebirth. E, cara, os personagens, né? Que é o melhor do Final Fantasy. Eles estão ainda mais bem feitos. E a interação entre eles, cara, é espetacular, né? Você faz questão de falar ali sempre com todos os personagens. Agora, tem uma forma de você ver como os personagens reagem às suas respostas. E você vê que cada um deles ali tem os seus problemas, né? E você ficar por dentro disso é muito legal. Porque te aproxima muito dos personagens. E o Final Fantasy VII, o original, ele é um jogo que começa com um personagem que não tá nem aí pra nada, né? O Cloud, ele só quer ali ganhar o dinheiro dele como mercenário. E depois ele vai descobrindo a amizade ali com os outros. E ele passa a se importar muito com todos os outros personagens. E isso fica muito evidente agora, né? Principalmente a relação que eles aproximaram bastante agora, a Aerith, do Cloud. E tá muito maneiro, cara. Tá muito maneiro. Então, se você jogou o original, é obrigatório que você jogue esse. Porque provavelmente se você jogou o original, principalmente lá na época que ele foi lançado, ele certamente foi um jogo que te marcou. E certamente você gosta muito dos personagens. Então, é obrigatório que você dê essa oportunidade. Eu sei que o jogo é muito caro. Mas pra mim, pra mim, que sou um fã, Final Fantasy VII original pra mim é o melhor jogo que eu joguei até hoje. Pra mim vale os 350 reais ali, vale cada centavo. Eu sei que é complicado a gente falar isso aqui. Mas pra mim vale, né? A gente paga 350 em coisa muito pior, né? Uma outra coisa que eu preciso falar também, e que é muito importante no Final Fantasy VII, é a música. E eu, se eu não me engano, eu já citei isso no primeiro vídeo lá do remake, né? Na primeira versão do jogo. Mas as músicas, elas tentam pegar você na nostalgia, é claro. E foram feitos rearranjos nas músicas originais. Eu, sinceramente, prefiro as músicas originais, né? Volta e meia eu me pego aqui ouvindo as músicas originais do Final Fantasy, mas eles deram uma repaginada, né? E ficou uma coisa mais atual. Até porque as músicas do Final Fantasy original eram em midi, né? E agora a gente tem muito mais tecnologia e tal. Então as músicas têm bastante qualidade, mas eu acho que se você for um cara nostálgico, você vai preferir até a trilha sonora original. Eu não sei se tem como botar, eu não parei pra ver isso. Mas a trilha sonora, é claro, é um show à parte. E também o áudio e os efeitos sonoros. Os efeitos sonoros é ok, mas o áudio, a dublagem dos personagens é simplesmente espetacular. As vozes estão simplesmente espetacular e os personagens, eles estão muito humanos, tirando, é claro, as japonesices que vocês sabem que tem em jogos japoneses. Não teve no Final Fantasy XVI, né? Que é um jogo muito sério. E embora o Final Fantasy VII seja um jogo sério, tem os personagens ali que são mais caricatos. Como por exemplo, é a Yuffie, como por exemplo, é o Barret. E ok, né? Não é nada que vá atrapalhar a sua experiência. Ficou maneiro. Eu, sinceramente, gostei de todos os personagens. Até agora eu não tive nenhuma reclamação em relação a isso. Agora a gente vai falar um pouco em relação aos gráficos. Porque tem muita coisa sendo falada na internet sobre os gráficos do Final Fantasy VII e Rebirth. E tem muita gente, é claro, tentando diminuir, basicamente, a qualidade do jogo. E se você é fã e se você gosta de jogos de RPG, se você gosta dos personagens, não caia nessa. O jogo, graficamente, ele é muito bem detalhado. Principalmente dentro das cidades. As cidades têm muito detalhe. As cidades estão muito bonitas. O modelo dos personagens é muito bonito. Os personagens têm movimentos que são bacanas. O mundo aberto, ele é bem detalhado também. Porém, o jogo tem alguns problemas de textura. Que é quase característico, tá? A maioria dos jogos onde você tem o mundo aberto. Tem sempre locais ali que você chega. Que o programador nunca vai imaginar que você vai chegar, né? Mas você chega ali naquele lugar só pra você reclamar e botar a cara na internet. Enchendo o saco. O jogo tem alguns problemas também de resolução. Isso ficou muito claro. A Square deu algumas informações de que vão tentar melhorar. Mas eu recomendo aqui que se você for jogar, você mude a resolução do teu console pra 1440p. Ao invés de 4K. Aqui ficou muito melhor. Porque parece que quando você usa o 4K, na configuração do console, ele usa um filtro bicúbico. E não é a melhor forma de você fazer um upscaling, né? Então, coloca em 1440p que o jogo fica muito menos embaçado, mas ainda não tá perfeito. O jogo roda em 60 quadros no modo desempenho perfeito, sem nenhum engasgo. E roda em 30 quadros terríveis, sem nenhum motion blur. O que dá uma sensação que fica ainda pior. E eu não consigo jogar no modo qualidade. Eu não consigo jogar no modo qualidade. Em relação às texturas, a gente tem problemas no mundo aberto. Mas dentro das cidades e dentro das salas, tudo me parece muito bem feito. E muito detalhado. A gente tem alguns problemas de sombra. Principalmente quando os personagens estão na sombra. Às vezes parece que falta mais detalhes de soft shadows. Parece que falta o temido ambiente oclusion nos consoles. Sempre. Em muitos lugares, o Tessellation também deixa a desejar. A gente vê aquelas coisas muito retas. O que também é muito característico de jogos mundo aberto. E pra mim, o pior de tudo, ainda pior do que o fato da resolução estar zoada. É a temida flutuagem do personagem pelo cenário. Eles até colocaram alguns movimentos novos pra quando você tem um relevo. Então você aperta o bolinho ali. Que ele pula. Ele pula de um lugar mais alto pra um lugar mais baixo. E ele também pula de um lugar mais baixo pra um lugar mais alto. Além de pular alguns outros obstáculos. Porém, quando você tá correndo pelo mapa, pelo mundo aberto. Cara, o boneco flutua em muitos locais assim. De uma forma muito mal feita. E que me irritam profundamente. Eu acho que todas as empresas... A partir de um momento que sai alguma coisa nova no mercado. Que inove. Eu acho que todas as empresas que vão fazer um AAA. Tem que pegar aquela parada que ficou maneira. E tentar copiar de alguma forma. E esse é o caso do Death Stranding. Que ele tinha um sistema de colisão entre o personagem e o cenário. E os relevos. Que era muito bem feito. Tinha muitas falhas também. Foi a primeira vez que alguém tentou fazer aquilo ali. O personagem ia descendo. Ele abaixava a perna assim. E todos os locais ele tinha diferenças de altura. Onde ele colocava a perna. Ele se mexia de forma diferente. Eu acredito que todas as empresas deveriam copiar esse tipo de coisa. E a Square não fez isso. A Square deixou o boneco flutuando pelo cenário. Ele até faz algumas coisas assim. Mas muito longe do Death Stranding. Eu imagino o que vai ser feito no Death Stranding 2. Porque precisava melhorar. Mas já era muito bem feito. E é uma pena que a Square tenha dado esse mole. Justamente em algo que você vai passar bastante tempo fazendo. Você vai passar bastante tempo andando pelo cenário. Andando pelo mundo aberto. Subindo escadas. Descendo escadas. E vendo o boneco muitas vezes flutuar. De uma forma que para mim é irritante. Toda hora que o boneco flutua. Eu solto um palavrão na live. E um outro problema também. Não é um problema. É uma característica que infelizmente. É feito para agradar pessoas. Que não querem ser agradadas. Não estão basicamente nem aí para o jogo. É o fato de eles terem mudado o combate do Final Fantasy VII original. Eu falei no Final Fantasy VII Remake que eu preferi o combate igual ao do Final Fantasy VII original. Só que agora. Talvez depois de jogar tantos jogos assim de combate. Que são combates que eu gosto muito. Como por exemplo do Souls. E ter ficado muito tempo sem jogar jogos de RPG japonesísticos. O último foi o Final Fantasy VII Remake. E agora o Sea of Stars que tem um combate de turno. Que eu acho muito legal. Eu estranhei bastante. Então a câmera fica se mexendo muito. E isso. Se você tiver algum problema de enjoo. Talvez você fique enjoado. Os personagens. Eles ficam correndo pela tela. Batendo nos outros inimigos. De uma forma confusa. Dando um monte de golpe em seguida. Todos eles. E fica pulando aqueles números. Na tela o tempo inteiro. Tipo assim. Não é que você dá um combo com a Tifa. E pula um número inteiro do combo. Cada porradinha pula um número. Então pula um monte de número. E aquilo ali. Faz com que você não saiba exatamente. A quantidade de dano que você está dando. Se teve diferença de você trocar de arma. Por exemplo. Uma coisa que é muito comum em jogos de RPG. Você muda ali a sua arma. E você vai ver a quantidade de dano. Que você está dando. Você sente a progressão do personagem. Os menus da luta. São confusos. Quando você aperta o botão. Ali aparece os três personagens. E você não sabe muito bem. Qual que você está controlando. Pelo menos para mim. Isso é bem confuso. E você. A principal reclamação que eu tenho. É que você não consegue aproveitar. Todos os personagens. De uma forma bacana. Como era no original. Embora no original. Você não conseguisse andar com os outros personagens. Na luta e tal. Você organizava ali. Todas as matérias dele. Colocava a arma que você queria. E tal. O esquema de matérias é muito legal. Do Final Fantasy. Você notava a diferença. Entre cada personagem. Nos tipos de golpe. Você acabava gravando todos os golpes. O que era melhor para um inimigo que voa. O que era melhor para um outro tipo de inimigo. Qual era o ponto fraco. Embora nesse tenha. É tão confuso. É tão confuso. Que você só vê. Você fica apertando o botão ali. E enche o negócio. Você dá os golpes. Aí você manda o cara dar os outros golpes lá. E é uma coisa muito rápida. Assim. E que se fosse um combate de turno. Eu sei que ia espantar muita gente. Porque as pessoas não conseguem. Por que o cara fica parado esperando você bater. Que coisa idiota. Tudo bem. Mas tem aquela piada lá do jogo do South Park. Que o bonequinho lá faz a mesma coisa. Mas eu vou ficar parado aqui esperando o cara bater. Ou é RPG. É RPG. Então se os personagens ficassem os três parados ali. Como era no original. Eu acho que ia ser muito melhor aproveitado. Sem inventar. Assim como é no Sea of Stars. Bota um sistema de pariol ali. Quando o inimigo for te atacar. Alguma coisa assim. Mas que fosse um combate mais calmo. E não aquela câmera girando. O personagem gira. Pá explode. Cara é muito doido. E eu não gostei. Sinceramente eu não gostei. Eu tanquei no primeiro jogo. Mas eu estou gostando tanto desse. Tanto desse. Que isso está me incomodando. Como é que vai ser a batalha com os inimigos mais fortes. Aqueles weapons que tem no original. Não sei se vai ter nesse. Acredito que sim. A batalha com o próprio Sephiroth. Como é que vai ser? É muito confuso. Cara. Eu sinceramente não gostei. Existe uma opção de modo clássico. No menu do jogo. Mas que também não serve de nada. Porque a barra de ação do teu personagem. Ela só enche quando você aperta o botão para bater. Os outros personagens. Eles não batem. Eles ficam ali. Dão um tapinho ali. E tal. Não fazem praticamente nada. Então. O jogo basicamente. Ele te obriga a trocar de personagem. Para você ter que bater com aquele personagem. Para você encher a barra. E isso. Até no modo clássico. Que está ali. Que não tem nada de clássico. Porque os personagens. Eles ficam parados no modo clássico. Andando de um lado para o outro. Eles dão uma porradinha ali. De vez em quando. Enquanto isso. O inimigo te encaçapa na porrada. E você pode bater. Caso você queira controlar o personagem. Se você quiser controlar o personagem. Você mexe ali. Controla e bate. Então. Como a barra de ação. Dos personagens não enche. Você tem que ficar trocando de personagem. E batendo do mesmo jeito. E cara. Aquilo ali não tem absolutamente nada. A ver com o combate clássico do jogo. Eu acredito que deveria ter um. Os personagens tinham que ficar se mexendo. Né. Todos eles. Terem barra de ataque. Né. A barra de ação. Nossos personagens. Contra os inimigos. Ter o tempinho. E enche a barra. E você ataca. Igual era no original. Mas não funciona assim. Não sei se foi um problema. Que a Square deixou passar. Porque ninguém deve escolher esse tipo de combate. Mas não ficou legal. E é uma pena. Né. É uma pena que o jogo. Tem esse combate tão confuso. Eu quero até que vocês deixem. A opinião de vocês aí. Então cara. Olha só. O Final Fantasy 7. Remake. Ele é sensacional. A gente que jogou o original. A gente fica querendo saber. O que a Square. Tá aprontando. Na história do jogo. O Final Fantasy 7. Rebirth. Ele é ainda melhor. Na minha opinião. Ele tá ainda melhor. E ele tá me deixando cada vez mais com vontade de jogar mais. Quantas vezes vocês me viram aqui fazendo live de manhã. Né. Talvez aí só no Baldur's Gate. Nos últimos tempos. E o Final Fantasy 7. Ele tá me sugando. É claro que tem a nostalgia. Tem o fato de eu ser fã. Tem o fato de eu gostar muito dos personagens. Mas o jogo tá muito bom. É uma aventura muito bacana. Pra você que gosta de RPG. E é claro. Pra você que gosta do jogo original. Outra coisa. Existe um mod do Final Fantasy 7 original. Que ficou muito bem feito. Inclusive eles colocaram até dublagem agora. Então tá muito bem feito. Tá muito bonito. Né. Muito bonito mesmo. E talvez valha até a pena você jogar também. Porque o 7 original você compra muito baratinho. Eu só não sei se você vai conseguir tancar tanto o Final Fantasy 7. Assim tanta história né. Porque o 7 original é um jogo muito grande. E agora o remake. Ele também é muito grande né. Muita gente tá reclamando da Square ter dividido o jogo em 3 partes. Ah tá querendo farmar dinheiro. Mas no caso desse jogo em específico. Sinceramente não seria possível a Square fazer um jogo de. Sei lá. 300 horas. Pra contar a história original. 200 horas. Seria uma coisa muito complicada de ser feita. E claro sem mencionar o fato de você poder enjoar. Da mecânica do jogo. Da gameplay. Ficando tanto tempo assim. Dentro de um jogo. Então eu acho que a decisão em separar o jogo em 3 partes. É acertada. Eu quero saber como o jogo vai ficar. No próximo né. Porque a Square disse que não usou Unreal 5 nesse jogo. Porque algumas ferramentas da Unreal 5. Ainda não estavam totalmente prontas. Então eles não iam conseguir fazer coisas que eles queriam fazer. E eu acho estranho né. Porque o Final Fantasy não me parece ter absolutamente nada de novo. Em relação a outros jogos. É talvez a melhor implementação de jogo na Unreal que eu vi. Salvo engano. Se tiver outro aí. Você coloca aí nos comentários. Pelo menos é o mais aberto. É o mais amplo. É o mais bem feito. Na minha opinião. Então daria né. Para eles terem talvez colocado ali a Unreal 5. Porque não tem muita coisa mirabolante no jogo. Porém eles falaram que. Para não atrasar mais o lançamento do jogo. Eles não atualizaram para a Unreal 5. Mas o próximo jogo virá na Unreal 5. Então eu quero ver como vai ficar na questão gráfica. A versão do PC. Provavelmente vai ser a versão definitiva do jogo. Eu espero que a Square corrija. Os problemas do modo de desempenho do Playstation. Porque eu acho que o console. Consegue fazer. Um pouco melhor. Do que aquele modo de desempenho ali. Muito borrado. O Final Fantasy 16. Ele não foi consertado até hoje. É um jogo que tem muitas quedas. De quadro. O gráfico. Muito datado. É um gráfico muito ruim. É doido você ver. Que tanto comparando o Final Fantasy 7. Rebirth. O remake. Quanto o Final Fantasy 16. Com o 15. O 15 parece melhor. Em diversos aspectos. E o 15. Ele era uma engine proprietária da Square. Se não me engano. O 16 também é. Só que o 16 é a mesma engine do Final Fantasy Online. Do 14. Então. Muitas coisas parecem datadas. No Final Fantasy 7. Rebirth. Porém é um jogo que está em desenvolvimento. Há muito tempo. E é um jogo muito grande. E é até normal. Que você. Quando coloque a mão num jogo. Que ficou tanto tempo em desenvolvimento. Você note que tem coisas ali. Que ficaram. Ficaram ultrapassadas. É um problema que a indústria vem tendo. A gente fica cada vez mais exigente. Os jogos demoram cada vez mais tempo para sair. E a gente não tem a percepção. De estar jogando algo realmente de nova geração. E o Final Fantasy 7 Rebirth. É mais um caso. É um jogo muito bom. É um jogo muito caprichado. Na minha opinião. Em diversos aspectos. Que tem problemas em outros aspectos. Que foram citados aqui no vídeo. Mas é um jogo. Muito bem feito. Que parece que foi feito com muito carinho. Respeitando ali. Principalmente. Toda a personalidade. E o caráter dos personagens. O que é muito importante. E que para mim. Vale. Por tudo que vocês. Sabem. Que Final Fantasy 7. Representa para mim. Então. As lives aqui. Continuam. Peço que você. Jogue o jogo. Vai jogar. Mas caso você. Não goste. De Final Fantasy. E queira acompanhar. As lives. Ou esteja na minha frente. Que provavelmente você me passa. Porque eu só jogo. Em live. Acompanhe as lives aqui. Porque a gente está sempre batendo papo. Fazendo. Algumas comparações com o original. Com outros jogos. E cara. Tudo que eu falo para vocês aqui. É exatamente. O que eu acho. Eu não tenho intenção. De passar pano. Para absolutamente nada. Tudo que eu tenho que reclamar. De qualquer jogo. Eu reclamo. Tudo que está me atrapalhando. Em qualquer jogo. Eu reclamo. E eu estou fazendo isso também. Nas lives. A diferença. É que o jogo. Tem uma história. Tão boa. Com personagens. Tão bons. Que você consegue. Relevar. Alguns problemas. Que ele tem. O que eu não consigo fazer. Com muitos outros jogos. Porque. Quando você pega ali. O escopo completo. Né. Geralmente. É dispensável. Então pessoal. Eu vou ficar por aqui. Mais uma vez. Insidestore.com.br Não deixa de usar o nosso cupom aí. Para você garantir. O seu descontão. Me segue aí. Em todas as redes sociais. Inclusive lá no Twitter. Onde eu fui banido. Injustamente. Né. Arroba. Baltar Banido. Então a gente está tentando. Recomeçar lá. Instagram. E todos os outros lugares aí. Se você quiser falar comigo. Me mande um e-mail. Que eu sou totalmente acessível. A qualquer pessoa. Beleza? É nós. Tamo junto. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.